Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 5 versículos 1 a 20 Naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar na região dos Gerazenos Logo que saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro saindo de um cemitério foi ao seu encontro Este homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo nem mesmo com correntes Muitas vezes havia sido amarrado com algemas e correntes mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas e ninguém era capaz de dominá-lo Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e ferindo-se com pedras Vendo Jesus de longe o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto Que tens a ver comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo Eu te conjuro por Deus não me atormentes Com efeito Jesus lhe dizia Espírito impuro, sai desse homem Então Jesus perguntou Qual o teu nome? O homem respondeu Meu nome é Legião porque somos muitos E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região Havia aí perto grande manada de porcos pastando na montanha O Espírito impuro suplicou Então, manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus permitiu Os Espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos E toda manada mais ou menos uns dois mil porcos atirou-se monte abaixo para dentro do mar onde se afogou Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos E as pessoas foram ver o que havia acontecido Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado vestido e no seu perfeito juízo Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião E ficaram com medo Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles Enquanto Jesus entrava de novo na barca o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele Jesus porém não permitiu Entretanto lhe disse Vai para casa para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o senhor em sua misericórdia fez por ti Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele e todos ficavam admirados Começamos esta nova semana já no finzinho do mês de janeiro e começamos contemplando a vitória de Jesus sobre o mal Ele se encontra com enfermos com pessoas possuídas pelo demônio com pessoas sofridas pela miséria gente com fome pessoas que se sentem abandonadas pessoas subjugadas pelo pecado Que bom saber no início desta semana que não há limites para a misericórdia do Senhor Entretanto é necessário de nossa parte ter muita clareza aquelas pessoas que viram o milagre feito por Jesus se assustaram tanto e acho que ficaram imaginando que Jesus ia dar muito prejuízo porque se de repente ele começasse a expulsar demônios e eles dependiam daqueles porcos para viver e lembremos que Jesus atravessou o lago e estava em área dos pagãos e os judeus eram proibidos de cuidar dos porcos e alguns estudos dizem que muita gente atravessava para o outro lado para ganhar o seu dinheirinho indo contra a lei que regia a vida daquelas pessoas nosso Senhor de uma penada só liberta o homem dá uma lição faz as pessoas pensarem que vale muito mais ser libertos do mal e do pecado do que ganhar o dinheiro e as vezes dinheiro sujo palavra de vida eterna não sim não 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 ou ou i gente principalmente rain import U ou